Então, na panela é cozinhada. Tá aqui tudo já no ponto. Devei a sobra aqui. Devei a água dentro. Agora é só mexer. A sobra esquenta. Aí a gente vai mexendo. Aí ela já vai esquentando, sabe? Antigamente a gente fazia, era cozinhado, né? Pra cozinhar, é só por dentro. Pra cozinhar, né, vó? É, mas com fruto, não sei. Você nunca fez fruto, né? É porque naquelas épocas fazia cozinhado. E era com folha de mamão, né? É, pra limpar. A folha de mamão limpa, é, vó? É. Leite. Leite? Leite de mamão. Leite de mamão tem leite. Ah. Leite de mamão. Leite. Leite. Leite de mamão. Leite de mamão. Aqui agora, ó. A soda desmanchou. Eu reboto o óleo. E adoiou. Leite. 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 Eu digo óleo, né, mas eu boto ao cedo. Só mexendo. Ele já começa a endurecer, viu, vó? Aqui tem que ir botando e vai mexendo. É engraçado que a gente não bota água quente, mas esquenta, viu? Que a salda desmancha. Agora, bota logo o açúcar. Cadê a coisa? Não é com açúcar? É, eu boto açúcar, ó. Esse aqui é um punhazinho de açúcar. É não, vó, porque já o açúcar aqui que nós usamos é aquele açúcar roxo, aquele quase preto. É porque quando eu sou pré-diabética, aí eu não posso usar esse branco, sabe? E agora eu boto mais um pouquinho de água. Aqui é dois litros de água. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O açúcar é bom, vó, para limpar. O açúcar, quando você faz o açúcar, ele dá um brilho nas panelas. E aí É bom Você diz assim, eu lá vou gastar açúcar para botar em sabão, né, vó? Uma vez eu fui fazer um cozinhado, foi de manhã para meio-dia todinha para fazer. Curta. Sabão Cozinhado, né, vó? É Cru você nunca fez, né? Agora vai dar o que você falou. Fazer de malzinho, faz de fingir. Fazer de mamona, faz de fingir. Fazer de fingir. Fazer de fingir. O de mamona dá cabalho, não dá, vó? Vai fazer? É o de mamona? Faz de malzinho. Faz de fingir. Agora o de malzinho é bom, vó. É. De malzinho. Aí, ó, viu? Tá quase duro. Já, tá quase duro. Já, tá quase duro, já, ó. Não, você quer meter a mão para experimentar, é? É. Não. É porque aqui a solda tá crua, né? É. Quando é cozinhada, a solda cozinha, ela morre mais do que aqui, sabe? É. Aí aqui ela é crua. Essa não dá uma receita, não é? Qual? Da solda. Da solda? Não. Aí aqui é a essênciazinha, ó. Aqui eu boto que é para dar aquela corzinha no sabão, viu? Tem que dividir esse aqui para dar um vidinho nesse aqui. Dá para fazer três sabões. Agora eu boto só em um, ó. Olha, olha. Não fica bonito, ó? Viu? Aqui ele já tá pesando já, vó. Ó. Meu braço cansa. Canta mesmo, né? Tem todo o tempo. Cansa, cadê? Aí aqui, quando você bota na razinha aí, quando dá por meia hora, o sabão tá no ponto. Demora muito não, senhora? Vamos botar um pouquinho desse aqui, ó. Que é o bicarbonato de sódio. E também para ajudar a limpar tanto o alumínio como a roupa, não sabe? Bota no rosto. Bota no rosto. Olha que o jupino se cala. Aqui, ó. Aqui é chamado ponto de vela. Agora é só botar aqui Nas rasinhas Já tá bom Já tá bom Eu boto aqui, ó, que já sai As barrinhas de sabão Que eu saio quando nós tiramos ela Quase, ó, que eu saio Daqui a pouco Tá no contrato de desenfavar Aqui, ó, daqui uns 20 minutos Tá bom já Tirar da As manteigueiras Ficou aberto É ligeiro Tá tão bonitinho Olha Não quebra não, ó Viu? Vai tudinho, ó Uhum Essa daqui, ó Chega, ficou bem macinha É, tudo certo Viu? Porque se você botar ele Meio mole Pra coisar Ele fica assim, ó Porque a textura dele Fica bem lisinha Agora se você demorar Botar Aí ele fica meio aspento Porque ela não assenta bem direitinho Uhum 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 Um ...